Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Amado ouvinte aqui de Formosa, da nossa diocese e de outras localidades, que alegria estar com você nesta manhã bonita de sábado. Juntos com Nossa Senhora queremos meditar sobre as coisas do alto, dando sequência à nossa meditação no livro Corpo Místico de Cristo, na página 251, O bispo Fulton Chin nos ensina o seguinte, não devemos imaginar, já que a plenitude de nossa vida espiritual está na igreja, que ela nos assimile e não deixe espaço para o nosso desenvolvimento individual. Como na ordem da natureza, a célula individual possui seu próprio desenvolvimento, embora habite no corpo, do mesmo modo o indivíduo cristão tem um desenvolvimento pessoal, embora membro do corpo místico. Apenas um sol que brilha em todas as flores do mundo, mas a mútua dependência delas em relação ao sol não impede que este forneça às flores a beleza e o perfume específico de cada uma. Deste modo, Cristo, ao habitar a igreja, dá a vida e a beleza a todos os que o recebem, mas a cada alma individual o corpo místico dá vida e beleza específicas, de modo que se consuma na igreja a união da alma e seu amante divino, que a morte não separa, mas sela em bem-aventurança eterna. O corpo é composto de muitos membros, incontáveis células, cada uma com sua própria funcionalidade, embora todas se baseiem em uma vida comum e sejam animadas por uma alma comum. O olho não perde o poder da visão, nem o ouvido perde o poder da audição porque fazem parte do corpo. Nem a alma possuidora de uma inclinação natural para uma vida ativa, nem a alma que possui uma inclinação natural para a contemplação, perdem suas possibilidades quando unidas no corpo de Cristo, pois a igreja ainda tem suas martas e marias. De fato, não há inclinação natural ou inclinação legítima de qualquer personalidade no mundo que não possa encontrar seu desenvolvimento no organismo da igreja. A grande multidão de comunidades religiosas na igreja dá livre representação às mais variadas tendências pessoais. Um Francisco que ama os pobres pode tornar-se franciscano. Uma Tereza que ama a penitência pode tornar-se carmelita. Um Domingos que ama estudar e pregar pode fazer-se dominicano. Um Inácio que ama a ação espiritual pode se tornar jesuíta. Um Paulo que ama a paixão de Cristo pode tornar-se passionista. Um Paulo que ama pregar o Evangelho pode tornar-se um paulista. Um Vicente que ama os órfãos pode fazer-se vicentino. E assim por diante para as centenas de comunidades dentro da igreja. Além disso, em cada uma dessas comunidades, cada indivíduo possui ainda suas devoções específicas e pessoais ao nosso Senhor e Mestre. Enquanto vivia a vida histórica, nosso Senhor bendito não obliterou as personalidades de seus doze apóstolos, porque eram unos com Ele. Nem destruiu as paixões de uma madalena depois de sua conversão. O Senhor apenas mudou a direção daquelas inclinações, fazendo-as fluir para cima em vez de para baixo, transformando um Simão implosivo ou impulsivo em um Pedro destemido, uma alma odienta em um Paulo cheio de caridade, uma madalena que amava a carne e uma Maria amante do Espírito. Ora, Ele ascendeu ao céu e enviou Seu Espírito ao corpo místico, à igreja, e continua a atrair todas as almas para a vida comum desse corpo, sem destruir sua individualidade como membro ou célula deste corpo. A menina singela de Lisier não deixou de ser uma florzinha, porque se tornou carmelita no corpo místico de Cristo. Inácio foi soldado antes e depois de se tornar o fundador dos jesuítas. Luís IX era rei, embora fosse súdito do rei dos reis. E da mesma maneira, cada um de nós pode continuar a viver nossas vidas tão diferentes em nosso ofício no campo, pelas máquinas e na universidade, nos humildes deveres da vida rotineira ou mesmo na posição elevada de guias de homens. Não há destruição da natureza pela graça, mas apenas sua elevação a outra ordem. As lágrimas são uma fonte comum de alegria e tristeza. As paixões também são comuns, tanto chegar à virtude ou ao vício. Não é uma paixão diferente que faz de um homem um santo ou um demônio. É a mesma paixão indo em uma direção oposta. São palavras maravilhosas, um ensinamento extremamente belo e arcano que nós recebemos neste livro, nas palavras do bispo Fouton Shinn. É muito importante este ensinamento para que nós tenhamos esta consciência. A igreja não nos obriga, a igreja não nos mimetiza, ela não nos robotiza. Na igreja ninguém é obrigado a isso ou aquilo, mas nós somos conclamados a esta abertura ao Espírito Santo que nos inseriu pelo batismo no corpo místico de Cristo, a uma elevação da nossa qualidade espiritual e moral. Esta é a verdade. Mas a igreja não é um cabresto que tira a nossa liberdade. Pelo contrário, ela eleva a nossa liberdade a um patamar de ascensão à graça. A liberdade de um cristão verdadeiro é uma liberdade em Cristo, porque na igreja nós somos chamados a sermos fiéis em Cristo, a sermos libertos nele, pois é Cristo que eleva pela sua graça dada a nós sem medida a uma condição bonita de uma melhor qualidade do nosso ser, da nossa liberdade e do nosso querer moral. Fica importante para nós saber disso. Ah, porque eu não quero ser católico, porque a igreja católica me domestica. Isso não é verdade. Nós somos livres. A graça de Deus é ofertada livre e gratuitamente a nós. Ninguém é obrigado a ser aquilo que não deseja ser. E os nossos desejos precisam ser penetrados pelo ser de Cristo para que eles sejam amadurecidos, verdadeiramente conduzidos nesse caminho de santidade, nesse caminho para Deus. Espero que essas palavras tão belas nos ajudem a concluir quão importante é a igreja no meu processo de crescimento espiritual e no engrandecimento da minha compreensão de mim mesmo e daquilo que Deus quer que a gente seja. Compartilho com você, meu dileto ouvinte, o Salmo 15. Os primeiros versículos que estão no Salmo responsorial da missa de sábado Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Exatamente o salmista, ele reza e canta esta alegria de ser alguém entregue às mãos de Deus. E nesta mesma esteira, neste mesmo caminhar, queremos nós prosseguir nesta profunda identidade com Deus, nesse resguardo da nossa vida em Deus, que longe de ser um massacre à minha liberdade ou às nossas liberdades, Deus amplia a compreensão do nosso ser nele enquanto estivermos neste mundo. Recordo-me das palavras do saudoso Papa Bento XVI naquela jornada mundial em Madri, cujo o ano me foge à memória, em que ele disse aos jovens Jesus Cristo não é um peso. Nosso Senhor não tira nossa liberdade. Olha que bonita compreensão. Não tira mesmo, mas amplia. A liberdade do cristão, ela não é libertinagem. Os pagãos entendem, ah, eu quero fazer da minha vida o que eu quero, meu corpo, minhas regras, eu faço aborto, faço isso, faço aquilo. Como outro dia eu via aí uma menina de língua inglesa dizendo da alegria de ser uma assassina de crianças e testemunhando as dezenas de abortos que já praticara. Isso é uma pessoa escrava. Quem vive no pecado é um escravo. Fazer o que quer, tirar o máximo de proveito da carne, isso não é libertador. Isso não é liberdade. Isso é escravidão. O pagão, a pessoa sem Deus, que vive a explorar o seu corpo para o prazer, para a vaidade, para a soberba, para todo tipo de aviltre à verdadeira consciência moral, ele se torna um escravo. Um escravo realmente que não soube tirar as algemas da sua liberdade mal usada e por isso é uma pessoa que vai construindo o castelo da sua angústia, um castelo bifurcado, inclinado para a escuridão, para a tristeza da própria realidade do pecado e da carne. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Oro por você, dileto ouvinte, que pediu nossas orações e convida toda a comunidade da oração da manhã a orarmos comigo neste momento por tantas pessoas que pedem as nossas preces. Senhor nosso Deus, diante de Maria, a mãe do teu divino Filho, nós queremos apresentar os enfermos, os doentes, os que sofrem, os que estão escravizados pela dor e pelo sofrimento. Fica, Senhor, conosco, enche-nos com teu Espírito Santo e nos dê a sua paz. Cura, Senhor, e liberta os que sofrem, os que andam desanimados e escravizados pelas obras da carne. Obrigado, Senhor, por esta manhã bonita de sábado. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde ricamente nesta manhã bonita de sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do bom Deus. Amém.